E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou responder a simples pergunta, né? Quantas entradas eu devo fazer por jogo? Muita gente tem dúvida de quantas entradas fazer, tem gente que quer fazer 3, 2, tem gente que só faz uma e quantas entradas é o ideal, né? Pra se fazer numa única partida. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou estar respondendo essa pergunta. Mas antes quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa de tudo que você precisa saber. Existem casos de caras que apostam e são muito conservadores E existem casos de caras que apostam e são muito agressivos Então existem esses dois extremos nas apostas esportivas e existem quem tá ali no meio que é um apostador que nem é tão agressivo e nem é tão conservador Isso é muito importante você distinguir no seu perfil de apostador Para que você possa se colocar, né? Do lado ideal, para que você possa ter noção do que você faz e o que é bom para você, né? O que é que te gera lucro Você não consegue de maneira alguma filtrar os jogos dentro das competições que você coloca Por exemplo, eu só aposto no futebol brasileiro Então dentro do futebol brasileiro tem as ligas que eu me planejo para apostar Que é Série A, Série B, Série C, Série D, Sub-20, alguns estaduais, não são todos Então se tem um jogo de um estadual que eu não tô cobrindo Eu não vou apostar, eu não vou nem analisar aquele jogo Mas tem gente que faz as coisas sem se planejar E às vezes vem um jogo aberto ou tá assistindo uma partida ali do campeonato da Itália, por exemplo E aí ele quer fazer uma aposta ali naquele jogo Então se você faz uma aposta como essa, é uma aposta que você tem que entender que é recreativa, né? E você pode fazer quantas apostas recreativas você quiser Você viu a oportunidade e você vai lá e aproveita Agora, quando você fica indeciso demais Se você não sabe o que fazer E aí você vê, por exemplo, uma boa opção no over Você fica em dúvida se pegam ambas marcam Ou se aposta em handicap, ou se aposta em escanteios Se aposta no HT, ou se aposta no FT Aí nós já temos um problema Porque você não sabe, né? Ao certo aquilo que você quer Então é uma coisa que é pra nossa vida também, né? Quando a gente tem metas e sonhos bem definidos Daquilo que a gente quer pra nossa vida, cara A gente vai seguir aquele caminho A gente sabe qual caminho trilhar pra chegar àquele objetivo, né? Agora, se você não sabe quais são suas metas Qual é o seu perfil E o que é que você deseja nas apostas Então vai, sempre vai ter essa indecisão E eu digo mais Você nunca vai sair do lugar fazendo dessa forma Então, por exemplo Eu aposto em handicap e over Então só vou fazer over e handicap Agora, se você tá em dúvida se faz ambas marcam Escanteio, over, handicap, HT, FT É porque você não sabe onde é que você é bom Você não definiu seu método de apostas ainda Então você precisa definir seu método O que é que você vai fazer Pra você buscar lucro dentro das apostas Pra você buscar lucro dentro dos jogos Porque com certeza Vai ter algum mercado dentre esses Que você tá em dúvida de qual apostar Que vai gerar mais lucro do que outros Então, às vezes Você é melhor focar naquilo que você é bom Do que você ficar desperdiçando tempo Em coisas desnecessárias Você gosta de apostar escanteios? Tudo bem Gostar é uma coisa Mas o escanteio gera lucro pra você ou não? Isso é uma coisa que você tem que saber E como é que você sabe? Apostando, né? E você vai apostando ali de início valores baixos Pra você poder se descobrir E não precisa nem apostar, na verdade Você pode fazer paperback Pode fazer somente anotações Tem uma oportunidade ali Eu não vou apostar Eu vou anotar aqui no meu caderninho Quanta entrada eu anotei aqui Não sei se dá pra ver Acho que é por causa da luz, né? Mas tá aqui Tá anotado Várias entradas Aqui são entradas que eu pretendo fazer no live Agora, se você ainda não sabe onde você é bom Você pode fazer Pegar o mesmo caderninho E colocar entradas que você faria Pra você depois ver E riscar ali Aquelas que geram mais lucro E aquelas que não geram menos lucro pra você Então a partir daí Você já não vai ter mais dúvida Se você aposta em over Ou se você aposta em headcap Porque você vai saber Você vai ter uma experiência mínima Ali E saber Se naquele tipo de situação É melhor apostar em over Ou apostar em headcap Por quê? Porque você já anotou Se você tivesse apostado em handicap Naquela situação Você tomaria um head Mas se você tivesse apostado em goals Aí seria um win Então você vai fazendo essas anotações Você vai percebendo Que Onde é que você é bom E você vai focando naquilo Então você não vai ficar indeciso De onde apostar Ou quantas apostas fazer Você vai fazer Quantas apostas for necessário Quantas apostas O jogo demonstrar de valor pra você Então vamos dar um exemplo, né? Eu já apostei Eu já faço Eu já fiz Mais de duas apostas Num único jogo Eu já fiz mais de três apostas Num único jogo Claro Eu não vou fazer isso Em todos os jogos Somente em algumas situações Às vezes uma equipe Tá jogando bem Muito bem Pressionando Eu faço uma entrada A favor dessa equipe Quando chega no segundo tempo Depois de muitas Substituições O jogo já mudou de cenário Aquele equipe Que eu apostei Que iria vencer Ela já não tá jogando tão bem E o jogo tá aberto Então Já é um cenário pra gols Então Esse jogo já mudou É uma oportunidade De eu ter De cobrir minha aposta Me proteger Daquela primeira aposta E também aproveitar Aquele cenário Que o jogo tá oferecendo Em muitas situações Eu ganho nas duas entradas Tanto na vitória da equipe Quanto em gols Né Porque a equipe Que tava jogando bem No início Ela oscilou Depois Mas ainda assim No finalzinho Ela foi lá e fez um gol Um exemplo parecido Foi agora no jogo Do Flamengo 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 Venceu de 3 a 0 Com a entrada de Pedro No finalzinho Tava entrada No menos Era 75 Flamengo Depois de 2 a 0 E também Foi Flamengo Contra o Esporte Até Depois eu entrei no over Porque o jogo ficou aberto E Pedro entrou Fez o gol E me deu green Nas duas entradas Então é um exemplo Né Você tem que ter Uma certa experiência Pra poder definir isso Então se você tem Essa dúvida É porque você Ainda é um iniciante Você precisa Ter um pouco mais De bagagem Pra você quebrar Essas dúvidas Que você tem E ter muito mais Confiança Naquilo que você faz E naquilo que você é bom Beleza Então é isso Vai depender De cada caso Respondendo a pergunta Né Tem gente que vai fazer 3 apostas Em um jogo E não tem nada De errado nisso Tem gente que só vai Querer fazer só uma Escolher a melhor oportunidade E fazer uma única entrada Então aquilo que você Tem que entender É onde você é bom Onde te gera lucro E você testar Seu método Pra você não ter dúvida De onde você vai apostar Beleza Então é isso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo de hoje Se tem algum exemplo Pra agregar nesse conteúdo Deixa nos comentários Né E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau